Primeiro, eu cortei três tomates, três tomates médios, né? Três tomates médios, duas cebolas, duas cebolas, um pimentão e salsinha. Isso aqui é a gosto, tá, pessoal? Não é necessário se não quiser. Aqui é o frango, frango desfiado. Então, vocês podem colocar dois peitos de frango pequeno, tá bom? E aí, acho que vai dar certo, porque se queira muito grande, eu tô achando que vai sobrar frango. Vai ficar uma lasanha bem levinha. Massa pra lasanha e molho de tomate. Esse aqui é o fujinho, ó, pessoal. Eu gostei dele. E é o que eu tenho agora. Então, eu vou colocar aí, tá bom? Mussarela e presunto, tá bom? Vamos começar, então? Ó, pessoal. Vamos colocar o alho e o azeite no fogo, né? O ingrediente é alho, o azeite, sal a gosto, tempero e ervas, tá bom? A orégano, salsinha desidratada, o que vocês estiverem em casa, tá? Vou colocar um pouquinho também. Agora, eu vou colocar o tomate. Primeiro, o tomate. Gente, ó, o metade. Eu vou colocar a metade, tá? A metade do tomate. Por que que eu tô fazendo isso? Porque essa outra metade, eu vou estar colocando no molho, tá bom? Ó, a metade. E vou colocar a metade da cebola. Bem facinho de fazer, tá vendo? A metade da cebola. Vou separando isso também pra colocar no molho. E então, eu também vou estar deixando um pouquinho pra colocar no molho, tá? Ó, só um pouquinho mesmo. E um pouquinho. Tá? Aqui é o frango, né? Vocês estão colocando, vocês colocam dois frangos pequenos, tá bom? Tá, pessoal? Eu vou colocar um pouquinho de limão também, tá? Um pouquinho de limão. Ó, pessoal. Vou colocar limão. Pra tirar aquele cheirinho forte do frango, né? Sempre fica o cheirinho de frango a mais. Pra gente tirar ele com limão. E também dá um gostinho a mais no malazão, né? Deixa eu mexer. Olha, minha panela tá sem o cabo. Ela tinha um cabo desse lado. Só que quebrou e eu fiquei com dó de jogar fora. Então, eu vou usar assim mesmo. A gente vai deixando e vai vendo se o sal tá bom. Pra não se ver, a gente coloca mais. Né? Prontinho. Já refoguei o frango. Agora, vou estar colocando um pouquinho de ervas por cima. Pra dar um sabor a mais, né? Só. Só um pouquinho. Pra não ficar muito forte. Já corrigi com o sal. Vou colher pra vocês. E o meu frango está pronto. Agora, eu vou separar, né? Vou separar ele aqui do lado. Pra quê? Pra mim tá fazendo o molho. Pra depois eu juntar os dois. Tá bom? Deixa eu pegar aqui. Eu peguei uma panela grande. Por quê? Porque eu vou estar fazendo o molho. E depois que o molho estiver pronto, Eu vou colocar o frango aqui dentro. Então, eu preciso de uma panela grande. Tá bom? Vamos lá, então. Pessoal, mesmo processo de sempre. Coloco azeite. Azeite, né? Um pouquinho de alho. Um pouquinho de alho. Não, vamos usar outro melhor, né? Tá misturando as coisas, não é bom. Ó, pessoal. Um pouquinho de fogo, né? Mais um pouco de alho. É um pouco muito, porque lá já tem, né? Senão vai ficar muito forte. E eu não quero uma lasanha forte. Eu quero uma lasanha bem suave, né? Então, vamos colocar o óleo. Vamos colocar o restante dos ingredientes que eu puse. Que nós tá ali. Não sabe fazer aquela coisa ainda, né? Eu já passei por isso. Essa lasanha, parece que ela é bem complexa, né? Mas não é não. Se você parar pra pensar, ela é bem simplesinha. É só cortar o tomate, a cebola. E continuar fazendo aquilo que eu tô fazendo. Ó, essa aqui eu vou deixar por último. As meninas que tá começando agora. Eu sofri um pouco quando eu casei. Mas hoje eu, né? Aprendi muita coisa. Agora vocês, ó. Se vocês pegarem passo a passo. Na primeira vez, vocês vão achar difícil. Né? Porque pra quem não sabe, até um ovo frito é difícil. Mas se vocês fazerem com calma. A primeira vez. A segunda vez, vocês já sabem fazer a perfeição aqui. Os meninos também, né? Só as meninas não, tá? É muito facinho de fazer a lasanha. Bom, agora... Vamos pôr um pouquinho de sal. Se quiser pôr depois, você nem pode, tá bom? O sal. É que eu coloquei agora essa mania que eu tenho, né? Mas pode estar pôr depois. Quando você jogar o sachê de molho aqui. Vamos colocar o molho. Vamos colocar o molho. Ó, pessoal. Vou colocar dois, tá bom? Pessoal. Como o molho... A consistência do molho é muito a gosto da pessoa. O meu vai ser diferente, ó. Não sei se vocês vão gostar. Mas façam da maneira que vocês acharem melhor. Menos ou mais grosso. Eu gosto ele ralinho. Por quê? Porque eu vou misturar com o frango. E pra montar a lasanha, eu gosto do molho bem ralinho. Pra ele espalhar bastante na forma. Então eu vou colocar a água aqui, tá bom? E vocês vão ver a quantidade que eu vou colocar. A água citrada. Um copo. E agora eu vou ver como é que ficou, tá? Eu ainda quero um pouquinho mais grosso, mais ralinho que isso aqui. Então eu vou colocar mais um pouquinho de água. Ó, então a consistência do molho é a gosto. Se vocês quiserem deixar mais grosso, vocês põem ali nas águas. Se você quiser deixar mais ralinho, vocês colocam mais água, tá bom? Então, como ele vai ferver, ele ainda vai dar uma engrossadinha, né? E aqui eu tenho um segredo também pra vocês. Eu gosto de estar colocando um pouquinho de leite. Pra tirar a acidez, né? E uma pitada de açúcar. Tá bom? Pra não dar, sei lá, tem pessoas que tem problema de estômago, né? Pra tirar a acidez mesmo do molho. Então eu coloco uma pitadinha de açúcar. E um pouquinho de leite. Uma colher de sopa de leite e uma pitada de açúcar, tá bom? Deixa eu colocar. Só colocar. Uma colher de sopa de leite. Isso é a gosto. E uma pitadinha de açúcar. Ó, muito pouquinho, tá? Ó, uma pitadinha. Isso é mania de velho, né, pessoal? Isso é coisa de gente antiga. Eu aprendi isso com uma tia do meu marido. E sempre que eu fazia o molho, ele não ficava gostoso. Ficava meio que azedo, sei lá. Aí ela falou assim pra mim fazer isso aqui. E eu nunca mais deixei, tipo assim. Por isso que eu tô passando pra vocês, tá bom? Bom, agora, vamos corrigir o sal? Corrigir o sal. Vou caçar mais um pouquinho. Pronto. E aí eu vou deixar aqui. Até ficar pronto. Aí quando ficar prontinho, eu desligo e misturo os dois. Tá bom? E aí a gente vai montar a lasanha. Até já, já. Ó, pessoal. Meu molho já está pronto. Eu vou desligar. E vou colocar a salsinha que eu falei pra vocês. Isso aqui é a gosto, tá bom? Só se vocês gostarem mesmo. Coloquem, né? Vou dar aqui um pouquinho mais. Se vocês gostarem de salsa. Eu gosto. Então, é a parte, né? Vamos colocar o frango aqui dentro? Ó, a panela é grande. Agora, eu vou jogar o frangozinho aqui dentro. Dois peitos pequenos. Já é o suficiente pra fazer a lasanha, tá? Se vocês forem fazer lasanha pequenininha pra dois, um peito pequenininho já é o suficiente também. Tá bom? É que aqui a lasanha é um pouco maior. Pra quatro pessoas, tá? E ainda sobra. Aí eu guardo na geladeira. Ó, que delícia que ficou. Vamos montar ela? Aqui tá a mussarela e o presunto, né? Ó, o que eu vou fazer agora? Vou colocar um pouquinho de cheio embaixo, né? Pra não ficar setinho, né? Pra ficar bem úmida. Só um pouquinho mesmo. Só pra começar, né? Ó. Vamos começar. Então, a gente vai começar pela massa. Quando a travessa é quadrada, eu gosto de dar uma quebradinha aqui, ó. Pra ele encaixar direitinho, tá vendo? Pra ele encaixar. Meu netinho tá aqui comigo e ele adora lasanha também. Pessoal, vamos começar pelo presunto? Acho que eu vou colocar mais perto, né? Deixa aqui, gente, ó. Tá mais perto de mim. Vamos colocar o presunto. Agora, mussarela, né? Mussarela. Tá difícil aqui. Tá difícil aqui. Delícia. Não precisa mais quebrar. Até no fundo mesmo. E vamos colocar mais franguinho, né? Pronto, pessoal. A última camada. Lasanha. Mas eu acho que vale a pena colocar mais uma camadinha de... Prisunto e mussarela. Prisunto e mussarela. Vai ficar... Vai ficar uma delícia. Prisunto e mussarela. Não pôr mais açarela pra ficar mais gostoso. Não vale a pena, né? Prisunto e mussarela. Tá vendo? E uma delícia, né? Agora eu pego E coloco no forno Pra ela alivetecer Agora eu pego ela E vou colocar lá no forno do meu fogão lá fora, tá bom? Só pra dar uma derretida, né? E a massa já é pronta E é isso, pessoal Já já eu mostro pra vocês A lasanha prontinha Tchau Pessoal, a lasanha está pronta E olha só que linda Que gostosa que ela está É uma pena que vocês não podem sentir o cheiro, né? Mas está uma delícia E olha aqui Eu coloquei um pedacinho pro meu marido E ele vai degustar, tá bom? Vamos ver se está boa Pra mim está uma delícia Agora eu não sei se ele vai aprovar Nossa, a lasanha de surango Que delícia! Olha, maravilhoso! Muito bem É isso, pessoal Essa lasanha é pra vocês, tá bom? Vocês que gostam de lasanha Está começando agora E agora a gente vai comer Então eu vou ter uma delícia E aí E aí E aí Obrigado.